A magia elemental da natureza, explicada aqui e hoje, a magia branca do bem, dos mestres da luz, ou é a magia negra do mal, bruxaria maligna? Olha só, várias perguntas, hein? É, porque a magia elemental, quando a gente ouve em algumas instituições, religiões, é tido como bruxaria, magia negra. Antigamente, as bruxas eram queimadas na Santa Inquisição. Então, hoje, nós temos muito mais estudo, graças a Deus, igual esse canal, vários canais, explicando que, quando usada pelo bem, na boa intenção, ela é a magia branca. Agora, eu fico muito, assim, cabisbaixo, até um pouco triste quando você fala magia elemental, não é magia negra, não é. Se você está manipulando, nós vamos falar adiante, um mantra do elemental, invocando, né? Porque é uma magia. Então, isso, quando aplicado no bem, você está pedindo permissão à mangaia, pedindo permissão elemental. Você é uma pessoa que está com um pensamento puro, não usa drogas. Então, você está mexendo com a magia branca. É esse o diferencial. Agora, obviamente, a pessoa vai lá numa Umbanda, começa a fazer um despacho, desejando o mal, né? Vou pegar o marido de volta, não sei. Até nesse livro aqui, a prática para ter o marido de volta, é do elemental das goiabeiras. Uma vez uma senhora me pediu, quero o marido de volta, mas está lá. Você vai abrir a Bíblia e botar o dedo. Se for positivo, você faz. Então, o mago branco, ele está sempre muito cauteloso, atento ao pedido do explicante da magia, se aquilo não é um desejo do ego, né? E, no meu caso, como mago branco, eu tenho intuição, eu sinto no coração, eu posso ver, sentir as energias. O Wagner também já desenvolveu isso. E isso é muito bom. Esse é o diferencial. A gente sempre leva a manipulação do elemental pela magia branca. Então, a magia ensinada aqui, como nesse livro mostrado, é a magia do bem, é dos mestres da luz. O mago que está exercendo a magia tem que estar puro de pensamento, de intenção, não querer ser cobiçoso, egoico. Então, isso aí vai criando um campo de envolvimento, de magia branca do bem. É sempre bom fazer o belilinho, a pessoa faz a limpeza do lugar, o incenso, o decreto do raio azul de São Miguel. Então, como pode ser do mal isso? Se a gente está invocando todos os mestres da luz, Jesus Cristo, Maria. Então, obviamente, só para começar. Nós estamos começando. Pode ser coisa óbvia, mas lá na frente o tema vai esquentar. Vocês vão sentir o calor de novidades. Pode ser coisa óbvia, mas para preparar o básico, todas as mentes, de forma geral, as pessoas se sentindo à vontade e até encorajadas a praticar. O Wagner é um grande mago branco, nas palestras dele. Ele adora também os elementais, mexer com as plantas, as ervas. Então, é um diálogo aqui muito gostoso, muito aberto. Adoro mexer com ervas, adoro estar na natureza. Hoje mesmo está frio, mas eu fui dar uma volta aqui no sítio, porque estava com meus dois cachorros. Vamos dar uma volta, eu olhei os cavalos. E eu tenho um cavalo aqui que ele é maravilhoso. Ele chama... É cigano o nome dele. Aí ele... Se chega alguém no quintal, ele é antes do cachorro. Ele rincha. À noite, se você escutar ele rinchando, tem alguém no quintal. Os cachorros podem latir à vontade, mas ele avisa. E ele tem uma energia assim que... De longe, sabe? Ele te reconhece. De longe. Não é nem físico, não é extra físico. Eles são realmente fantásticos. O cavalo, nós vamos falar adiante, ele é o símbolo da amizade, né? É o mesmo elemental da romanceira. Ele é muito amigo.